Olho para o alto então, venho socorro sim, Deus proverá, Deus proverá. Olá meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos, uma boa noite para todos, quem vai te falar mais uma vez é Leandro Barros, peço para que os irmãos se inscrevam no canal, aqueles que estão chegando agora e não são inscritos, peço também para que ative o sininho das notificações para poderem ser notificados de uma nova mensagem que eu venho a postar. Peço também para que dê o seu like, para que o Youtube possa continuar priorizando as mensagens do canal para que outras pessoas possam ser alcançadas através da palavra de Deus. Bom meus irmãos, aqui está chovendo um pouco, de repente vai aparecendo o áudio, o barulho da chuva, espero que não atrapalhe os irmãos. E a mensagem ficou um pouco extensa, mas eu garanto que vai valer cada segundo para vocês. Vamos lá então meus irmãos, para mais uma revelação da palavra, que com certeza vai tratar áreas em nossas vidas que atrapalham, para quem mora junto ainda, ou atrapalharam os relacionamentos com nossos cônjuges. E posso dizer que em muitos casos contribuiu para o afastamento, esfriamento do casamento. Esta mensagem será uma mensagem reparatória e também de esperança, pois Deus ao mesmo tempo que me mostrou a área em mim que está sendo tratada, também me mostrou que quando Ele quer agir, nada é impossível diante da sua vontade. Meus irmãos, sempre que uma mensagem demorar demais a ser postada aqui no canal, peço que já orem, pois Deus nunca passou de dois ou três dias sem me revelar algo para a minha restauração pessoal. Tenho a cada dia me tornado mais sensível às orientações e sinais que o Senhor tem me dado, só que vejo um mover no mundo espiritual que ultimamente vem tentando retardar as mensagens de serem compartilhadas com vocês. Digo retardar, porque impedir é impossível, pois é a revelação de Deus. É a resposta para a oração de muitos dos irmãos aqui no canal. E assim como Satanás impediu a resposta de Daniel chegar até ele no primeiro dia em que ele clamou, assim creio que as respostas que pedem ao nosso Deus também podem ser retardadas. Nessa última mensagem, a 56, anterior a essa, irmãos, o que foi aquilo? Fiquei três dias olhando a mensagem e carregando, e nada. Pensei em ser minha internet, internet da minha casa, wi-fi, mas não era. Apelei para o meu telefone e sem resultados. No desespero, apelei para a casa de uma amiga, usei o wi-fi dela, e nada, os dados dos móveis dela e nada. Até que mandei uma mensagem aqui no canal, e pedi para os irmãos orarem por isso. E só então, por ironia, carregou aqui mesmo na minha casa, sem que eu menos esperasse. Me digam, é normal isso? Minhas mensagens não demoram mais de quatro horas, ou quando demora, é quase um dia para carregar. Essa já tinha passado três dias e nada. Então, você que se sente abençoado por minhas mensagens, não esqueça de orar se demorar mais de três dias para uma mensagem nova. E fiquem atentos ao meu grito de socorro por orações. Beleza, meus irmãos? Mas vamos à mensagem que será reveladora e reparadora de brechas. Bem, pelo menos para mim foi. O termo que eu coloquei nesta mensagem foi temperamento forte enfraquece, fé fortalece. Tenho visto muitos casos de casais que ainda estão juntos, e também os que já separaram, que o motivo principal é o individualismo inconsciente, ou parcialmente inconsciente. Pois em muitos casos, se tem a consciência do erro, mas é como se houvesse um gatilho, que quando se é disparado, se perde o total controle, mesmo sabendo como, ou querendo, e havendo a vontade de se controlar. Converso com muitas pessoas por e-mail que vêm até mim na esperança de que eu dê uma palavra de direção a elas. Até aí, tudo bem. Eu acho isso válido, uma vez que elas confiam em mim para lhes orientar. O problema não é o eu ser procurado por essas pessoas para que recebam um norte da minha parte. O problema é que todos, eu disse todos os que me procuram, eu identifico o mesmo comportamento. Confesso que fui percebendo isso devagar, como se Deus quisesse ver se eu perceberia, e confesso que às vezes eu me irritava. Mas antes de falar como Deus me revelou de forma clara, vou falar logo que comportamento é esse, e depois explico como Deus me revelou com clareza. Todos os que me procuram, sejam homem ou mulher, têm o mesmo comportamento, de me pedir ajuda, querendo de alguma forma me induzir a falar o que eles querem ouvir. O bom é que também notei que não percebem que se comportam assim, que sem querer pensam sempre em ter razão. E alguns até a têm. Mas por não saberem lidar com isso, acabam errando do mesmo jeito, por agirem precipitadamente e falar fora do tempo, do mesmo modo dos que vêm falar comigo, como se tivessem razão sem ter nenhuma. Ainda bem que tenho um Espírito Santo ao meu lado, quando escuto os áudios que me mandam. Enquanto vou ouvindo, vou clamando, e fico em espírito de oração, para ter uma resposta que vai salvar aquela pessoa dela mesma. E não dar uma resposta satisfatória somente. E digo, não teve uma pessoa que foi repreendida por minhas respostas, que depois de a receberem, não voltarem para dizer obrigado por estarem agindo imaturamente e sem perceber. Na palavra de hoje, Deus quer tratar temperamentos, que quando ainda casados, trouxeram discórdia, confusão, desânimo, esfriamento da relação, repúdio, etc. E deixo uma observação. Tenho visto muito mais nas mulheres do que nos homens que conversam por e-mail. Parece que as mulheres estão mais nervosas que os homens, mais pavios curtos, mandonas mesmo. Gente, deixo claro que não são todas as mulheres que conversam, mas a grande maioria vem com duas pedras nas mãos, uma para o marido que vacilou e uma para mim. Só que elas não contam com o meu cajado de osso de joelho ungido nas madrugadas que papai caleja. E ainda, quando as estou ouvindo, vou clamando. Ah, papai, segura esse cajado na minha mão, senão eu vou fazer igual Moisés, que ao invés de tocar nela como uma varoa, eu vou rachá-la no meio igual uma pedra, até sair água benta. Ai, meu Deus do céu, só deu gel na minha vida. Isso foi para descontrair, porque as mulheres de hoje estão muito bravas, e elas são a maioria aqui no canal. Então é bom dar uma descontraída, se não sobra pra mim, na verdade. Irmãs, eu amo vocês, tá? É só um puxãozinho de orelha de leve. Bem, vamos ver que esse comportamento, muitas vezes cometido de forma inconsciente, ou seja, se aja-se sem perceber, ou pelo menos sem entender realmente a gravidade de que um temperamento forte aprisiona quem está ao nosso lado, e faz essa pessoa suportar até um certo ponto, e depois que consegue se libertar, não quer mais, nem mais chegar perto, como está acontecendo com muitos conjos que hoje dizem que têm medo de voltar e acontecer a mesma coisa. A palavra vai ser um pouco forte, pois ela vai nos passar a visão espiritual da situação, e muitos verão que estão sendo um fantoche nas mãos do diabo mesmo, que se alimenta deste comportamento e nos cega ao ponto de acharmos que o erro está sempre no outro e nunca em nós, ou quando assumimos alguma culpa, dizemos que não é somente nós que erramos. Ou seja, é muita cegueira mesmo, meus irmãos. A palavra que lerei agora me foi revelada ontem, onde estava em meu sítio, e estava num momento de inquietação muito grande, e Deus me mostrou meus erros, e ao mesmo tempo, na mesma palavra, me disse para que eu não tenha medo, mas que eu tenha fé, que é um dos versículos que estarei lendo hoje. Se você não enxergar nesta palavra, te digo que ainda está longe a sua saída do vale, hein? Escamas mil irão cair. Dos meus olhos, quase que caíram a minha retina de tanta escama. Era varada com sal grosso direto, mas valeu a pena, pois depois desta revelação, me senti mais seguro, de que Deus está me tratando, para me abençoar. A vontade que tenho, é de ler o capítulo todo, mas como não sei, o quanto vou falar a respeito, estarei lendo os versículos, que venham trazer uma lucidez, ao que precisamos entender. Mas recomendo que leiam o capítulo todo, e quantas vezes for preciso, pois depois desta revelação, a palavra vai abrir para você, e com certeza, Deus vai tratar muitas outras áreas, e pecados, em cada um de vocês, como está fazendo comigo. Vamos lá, seus pecadores ungidos, vou levar vocês a enxergarem, assim como eu enxerguei, as palavras, que vão deixar vocês literalmente marcado, e com as costas lanhadas. Eu vou ler duas passagens. A primeira, está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 1 a 8, que diz, Jesus e os discípulos chegaram, a outra margem do mar, a terra dos gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem, possuído de espírito imundo, veio dos túmulos, ao encontrar, perdão, ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com corrente. Porque, tendo sido muitas vezes preso, com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz, o que você quer comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente, porque lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. E foram ter com Jesus, e viram endemoniado, o que tiveram a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Amém, meus irmãos? Por enquanto, até aí. Tive logo ao amanhecer, um fato que Deus usou, para me mostrar, a mim, um comportamento, que agora, depois do ocorrido, admito ter tido demais, enquanto ainda, com minha esposa em casa. Mas que não percebia isso, mesmo tendo sido avisado, de forma cautelosa, e indireta por ela, que não a estava agradando. Mas, como disse aos irmãos, a cegueira é tão sutil, Satanás nos manipula, de uma forma tão imperceptível, que só Deus mesmo, para nos revelar. Não adianta nem a pessoa, que mais amamos, querer abrir os nossos olhos, que não conseguiremos enxergar. É só o Espírito Santo mesmo, para convencer alguém, desta sutileza. Por isso digo, que alguns de vocês, podem ficar zangados, com esta mensagem de hoje, e não admitirem, ainda desta vez. Mas, por estarem no vale, em algum momento, também admitirão, assim como eu tive de admitir. É muito sutil mesmo, e satânico, porque aprisiona, quem está a sua volta. É um Espírito dominador, com cara de preocupação. Mas não é. É Espírito dominador mesmo. E hoje, vai cair por terra, em nome de Jesus. Claro, se derem lugar ao Espírito, como eu dei, né? Ao conversar com uma pessoa, muito próxima, e querida, minha, neste dia, só para vocês saberem, foi dia 19, de março, de 2020, agora, notei uma irritação, muito grande, por parte dela, ao ponto, dela me tratar mal, achando que estava com, a razão. E por um motivo, fácil de resolver, pois foi somente, o mal entendido, de horário. E esta pessoa, veio com duas pedras, nas mãos, para o meu lado, pelo simples motivo, de ela ter dito, um horário, para resolvermos, algo neste dia. E eu, meus irmãos, diante de Deus, eu disse a ela, que eu não tinha ouvido, que ela tinha marcado hora, para fazermos, essa determinada tarefa. Essa pessoa, estava na minha casa, pela manhã, exigindo pontualidade, sendo que eu fui claro, que não tinha ouvido, ela marcar hora. Só me lembrava, de ela me pedir, ajuda, para aquele dia. Quando eu disse, que ela não tinha marcado o horário, foi como se eu tivesse xingado ela, irmãos. Virou as costas, e saiu praguejando. Detalhe, essa pessoa está em conflito, com o marido, já dentro de casa, justamente, por esse temperamento dela. Irmãos, eu prometo, que é uma ótima pessoa mesmo, honesta, fiel, amo o marido, mas tento ler, a esperança a zero. Ela virou as costas, e saiu pisando duro, da minha casa. Irmãos, por isso que digo, que é só Deus mesmo, para abrir os nossos olhos, que a gente, não se enxerga mesmo. Mas vamos lá, daqui a pouco, vocês vão saber, por que eu disse isso. Ela desceu, e logo fiquei pensando, eu vou ter de falar com ela, que esse temperamento explosivo, é o que está causando, desentendimento em seu casamento. Assim como causou, no meu, por eu ser assim. Fiz uma reza forte, aquela bem forte. Antes, para falar com um coração aborrecido, é difícil. E claro, falei com Deus, para ir na frente. Irmãos, que mané a Deus, ir na frente que nada. Quando a pessoa, está tomada, por esse espírito de cegueira, ela não ouve nem Deus. Irmãos, prometo, que cheguei, na maior humildade, e tentei abrir os olhos. Gente do céu, digo a vocês, ela começou a chorar, e me atacava, e acusava, de sem compromisso, que não tinha nada a ver, o que eu estava falando, que Deus sabia do coração dela, e etc, e etc. E ouvi bem claro, Deus falando comigo, se cale, e só diga, que você estará à disposição dela, se ela ainda quiser a sua ajuda. Irmãos, assim eu fiz, me calei, e disse, bem, eu nunca disse, que não te ajudaria, só disse, que não ouvi você, marcar o horário, estaria em minha casa, e se ainda assim, quiser, me ajuda, é só chamar. Meus irmãos, foi como se eu tivesse dito, sai, espírito mundo, sai, em nome de Jesus. na hora, irmãos, o semblante dela mudou, e ela disse, não, não, eu quero sim. Mas tipo assim, ainda não querendo dar o braço a torcer, ela deixou a última, só presta atenção da próxima vez. Ai, ai, esse comportamento lhe lembra alguém que você conhece, meu irmão? Não? A mim sim, e lembra muito, sabe quem? Este que vos falo, pois, ao eu sair, de perto dessa pessoa, meio decepcionado, por não ter sido ouvido, mesmo querendo ajudar, comecei a pensar, como pode, senhor, a pessoa ser assim? Será, irmãos, que ainda tinha escama nos meus olhos, ao pensar assim? Não enxerguei, que toda aquela situação, era para eu poder enxergar, este temperamento em mim, e não para ela enxergar, porque se fosse o tempo dela ser curada disso, ela me ouviria, penso e espero, que o dia dela vai chegar, e tomara que não chegue, como chegou para mim, depois de perder o que eu tinha de mais valioso, que foi o meu casamento, mas vamos lá, aí Deus, veio e me falou assim, está vendo aí? Difícil ela, né, meu filho? mas você tem o mesmo temperamento, e isso, oprimeu a sua esposa demais, gente, chegou a me faltar força nas pernas, quando eu ouvi isso, não de vergonha, e nem dor, por estas palavras, porque Deus, quando corrige, quando é Ele mesmo corrigindo, não traz dor, nem sofrimento, nem dúvida, as forças que me faltaram, foi de alívio, foi como se tivesse tirado um peso das minhas costas, e eu comecei a enxergar, como eu já fiz mal a pessoas, com essa minha forma de agir, e como disse inconscientemente, eu fazia isso, a gente aprisiona, quem está à nossa volta, com o discurso, de que estamos ajudando, que estamos fazendo tudo por aquela pessoa, e isto, é até um pouco de verdade, mas só que queremos impor um ritmo, a quem está conosco, seja o cônjuge, filhos, amigos, irmãos da igreja, funcionários, etc, e isso, é satânico, porque, assim que Deus falou, que eu sou assim, o Espírito Santo, testificou, essa passagem do endemoniado gadareno, que Jesus estava libertando, vamos ler o versículo 2, e diz assim, ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito mundo, veio dos túmulos, a encontrar Jesus, meus irmãos, uma vez que você entregou a sua vida para Jesus, você o aceitou como seu único e suficiente Salvador, você, assim como este homem, veio da sujeira do mundo, do túmulo da carne, e foi o encontro dele, mas, está implícito na palavra, que Jesus veio primeiro até ele, pois a palavra diz, ao desembarcar, desembarcar onde? Na terra do endemoniado, certo irmãos? ou seja, quem percorreu a maior distância para ver esse encontro, foi Jesus, o endemoniado, só teve de correr, até ele, mas quem foi a quem primeiro? Assim também, foi comigo e com você, a maior distância entre nós, e Jesus, foi trilhada por ele, ao percorrer o caminho da cruz, a nossa caminhada até ele, foi bem mais curta, ou seja, por mais que você ache, que Deus só queira a sua alma, que você o aceitasse, e depois você que cuide do seu casamento destruído, problemas e vida, e etc, te digo nesta palavra, que não, ele tem já a sua alma, mas ele agora vai transformá-la, assim como ele fez com este homem, essa palavra de hoje, veio mostrar, como o ser temperamental, destrói qualquer relacionamento, inclusive o seu com Deus, pois o temperamental, se auto vitimiza, e nunca consegue enxergar, sua total culpa, num desentendimento, Deus me mostrou, os prejuízos, que ser assim causa em nós, e em quem nos relacionamos, vamos ver isso agora, prestem bastante atenção, porque essa cura, pode ser o último estágio, para acontecer a tão sonhada restauração, do seu casamento, versículos 4 e 5, nos mostram, que ser temperamental, causa danos, a quem, está a nossa volta, e dor, a nós mesmos, vamos ler e analisar, primeiro versículo 4, que diz, porque tendo sido muitas vezes, preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo, este versículo 4, nos mostra, pessoas tentando ajudá-lo, a se conter, e ajuda forte, pois a palavra diz, que eram usadas correntes, o prendiam, para que ele não fizesse mal a ninguém, mas não adiantava, porque ele não se deixava dominar, e assim as pessoas, que são temperamentais, não adianta tentar contê-las, que você vai arrumar briga, ela vai acabar com a paz, de quem quer que se aproxime dela, imagine quando esse homem, saia do cemitério, e se aproximava de alguém, vocês acham que ele causava paz, ou medo, pânico, você acha que quem tentava ajudá-lo, e não conseguia, fez o que depois das tentativas fracassadas, meus irmãos, as pessoas se afastam, querem distância, elas até tentam permanecer por perto, mas com o tempo, não aguentam mais a loucura, e começam, a querer se libertar, da difícil tarefa, de ajudar, quem quer que seja, irmãos, eu posso afirmar, que muitos dos que me ouvem agora, foi isso que aconteceu, pouco a pouco, com o relacionamento dentro de casa, e o pior, é que temos um conceito, muito limitado, do que é ser uma pessoa temperamental, pois achamos, que ser temperamental, é aquela pessoa grossa, que só dá patada, e que só anda de mau humor, não, meus irmãos, ser temperamental, vai muito além disso, é uma pessoa, que pensa só nela, ou seja, individualista, é uma das piores, características, de uma pessoa temperamental, uma pessoa, pode ser mansa, e ser temperamental, pode falar baixinho, e ser mais temperamental, do que aquela pessoa brava, e que fala alto, e ou asperamente, para explicar melhor, vou usar exemplos práticos, de atitudes temperamentais, que não são consideradas, tão maus assim, mas que podem causar, um estrago muito maior, a quem está ao seu redor, do que alguém, que fala alto, ou asperamente, mas é compreensível, vamos ao primeiro exemplo, quando você mal ouve, a fala da outra pessoa, e por dentro dá um calor, e logo você a corta, e por mais que o que ela falou, esteja certo, você acha um defeito, e baseia a sua resposta, nesse pequeno defeito, e ignora a parte correta, da fala dela, hum, sentir um calor, ao ouvir a outra pessoa, já era, isso é temperamento puro, você está colocando somente, a sua prioridade, em primeiro lugar, ou quando, te corrigem, e você não fala nada, mas faz tudo ao contrário, do que a pessoa te orientou, só para que ela, não tenha razão, mesmo que você saiba, que ela tem toda a razão, isso, também é temperamento puro, você está colocando somente, a sua prioridade, em primeiro lugar, ou então, outro exemplo, você em sua cabeça, determina um prazo, para aquilo que você acha, que é certo acontecer, ou, que uma pessoa mude, ou, a sua situação, que não agrada, não te agrada, ainda não mudou, e esse prazo, que você determinou, em sua cabeça, ou seja, invenção, sua mente, sua, esse prazo venceu, e nada aconteceu, como você queria, você automaticamente, começa a ter atitudes, individualistas, para fazer a outra pessoa, se tocar, que você não está, se agradando, ao invés de você, chamar ela, para sentar, e conversar, não para questionar, por, a outra não ter feito, nada para mudar, e sim, sentarem para tentar resolver, isso, é temperamento puro, você está colocando, somente a sua prioridade, em primeiro lugar, outro exemplo, querer que a pessoa, adivinhe, e preencha as suas expectativas, sem que você se abra, e seja bem claro, quais são elas, geralmente, as mulheres, são maioria, neste exemplo, isso, é temperamento puro, e você está colocando, somente a sua prioridade, em primeiro lugar, outro exemplo prático, você errou feio, com a outra pessoa, e quando vai se justificar, exige compreensão, da parte dela, lembrando as coisas boas, que você fez para ela, no passado, como se isso servisse, para tapar o buraco, que você acabou, de abrir nela, isso, é temperamento puro, também, você está colocando, somente a sua prioridade, na frente, e agora, o mais clássico, de todos os exemplos, práticos, e esse não pode faltar, em uma pessoa, temperamental mesmo, escuta ele, você, você tem toda a paciência, com pessoas de fora, mas com as de dentro, é patada, e questionamento, ao menor gesto, que essa pessoa cometa, e às vezes, não precisa, nem estar falando, ou agindo com você, independente, isso já te irrita, e quando a pessoa, argumenta, você tem paciência, com todo mundo, menos comigo, você rebate dizendo, claro, você me irrita, ai meu Deus do céu, isso é temperamento, puro também, meus irmãos, você está se achando, dono da verdade, e vários outros, exemplos práticos, que com certeza, o Espírito Santo, deve estar trazendo, a sua memória, agora, como fez comigo, ou seja, o cramunhão, está grudado, fazendo as suas costas, está te fazendo, de cavalo, e você achando, que está cheio, do Espírito Santo, está simbolo, está cheio, de espírito, mas de santo, não tem nada, o versículo 4, mostra que a forma, que o endemoniado, agia, causava danos, a quem estava, à sua volta, porque se assim, não fosse, não haveria necessidade, de amarrá-lo, prendê-lo, ou tentar contê-lo, não é verdade, meus irmãos, ser temperamental, causa danos, a quem está, à sua volta, mas principalmente, a quem está, ao seu lado, pessoas próximas, são as que mais sofrem, principalmente, o cônjuge, os filhos, passam, quando ele descreve, a sua atitude, é esta mesmo, que você está tendo, por mais que você, não admita isso, pois as pessoas, de fora, não sabem, te descrever, pois só te conhecem, a parte, que você quer, mostrar a elas, mas os de casa, te conhecem, de verdade, o versículo 4, como eu disse, mostra, que o temperamento, causa dano, a quem está, à nossa volta, já o versículo 5, nos mostra, que ele nos faz mal, ou seja, acaba com a gente mesmo, o versículo 5 diz, andava sempre, de noite e de dia, gritando, por entre os túmulos, e pelos montes, ferindo-se, com pedras, meus irmãos, meus irmãos, a palavra, diz, ferindo-se, ou seja, causando dano próprio, o diabo, meus irmãos, não faz serviço, pela metade, quando a palavra, diz, que ele veio, para destruir, ele não vai, fazer isso, pela metade, ele causa dano, em quem está, perto de nós, e causa, o mal, em nós, nos tira a paz, pense, quem tinha, menos paz, o endemoniado, que vivia, perturbado, ou as pessoas, ao seu redor, que só eram, perturbadas, se se aproximassem dele, irmão Leandro, então, o que eu faço, para ser liberto, desse temperamento, que tanto me atrapalha, com pessoas, e com Deus, é simples, irmãos, está na palavra, versículo 7, 8, mostra, que ele se aproximou, de Jesus, e Jesus o libertou, entende, porque eu sempre falo, para vocês, buscar a Deus, com prioridade, enquanto estão no vale, porque você, fica agarrado, com o cônjuge, em pensamento, em orações, e propósito, e isso, só alimenta, mais o seu temperamento, agora, larga ele, e vai buscar, somente, a Jesus, que você, vai ver a transformação, teve um irmão, que veio me questionar, que eu estou enganado, porque eu digo, para deixar o cônjuge, nas mãos de Deus, e não se matar, de orar por ele, e buscar somente, a Deus, e disse, que em outros canais, há centenas, de testemunhos, de restauração, de casamento, porque eles ensinam, a orar pelo cônjuge, gente, eu não estou preocupado, com o casamento, restaurado não, estou preocupado, com o relacionamento, restaurado, com Deus, em primeiro lugar, porque esse sim, garante uma restauração, de casamento genuíno, ter muito testemunho, de casamento restaurado, para mostrar aos outros, não quer dizer, restauração espiritual, porque o que tem, de gente, voltando para o deserto, depois de dar testemunho, que o cônjuge, voltou para casa, se bobear, o número é maior, que os testemunhos, de restauração, sabe porque, essas pessoas, voltam para o deserto, porque não se preocuparam, em priorizar, a busca, pelo Espírito Santo, se preocuparam, em parar, de sofrer logo, e por isso, só oravam, pelo cônjuge, isso é perda, de tempo, e eu sempre, falo isso, é melhor, sofrer, por um pouco, mais de tempo, mas ter o relacionamento, com Deus, restaurado, completamente, e assim, conseguiram, manter o casamento, quando ele foi restaurado, do que, buscar, 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 pela restauração, no casamento, para parar, de sofrer rápido, e não ter o temperamento, transformado, e quando o cônjuge, voltar, te achar, do mesmo jeito, irmão e irmã, já notaram, que neste canal, não tem nenhum, testemunho, de casamento, restaurado, será, porque, a palavra, que aqui é pregada, não restaura, casamentos, meus irmãos, digo, que, muitas pessoas, me procuram, para comunicar, que seus cônjuge, voltaram, e me agradece, eu não preciso, colocar testemunho, para mostrar, que este canal, restaura, porque eu creio, que o que restaura, é a graça, e o poder, da palavra, que este canal, graças a Deus, é o que mais prioriza, então, por favor, estão questionando, a pessoa errada, com argumento errado, e o pior, com a intenção errada, e tomar esta palavra, que com certeza, é o que todos, que querem ter, seus casamentos, completamente restaurados, precisam ouvir, alcance vocês, que ficam, contabilizando números, de quantos casamentos, foram restaurados, aqui ou ali, sendo, que a palavra de Deus, diz, que quando, um único pecador, se arrepende, a festa nos céus, então, não é quantidade, se um único, pecador, se arrepender, aqui nesse canal, eu já ganhei, o propósito, que eu vim fazer, eu estou preocupado, com almas, que estão indo, para o inferno, com o casamento, restaurado e tudo, e não, com qual canal, tem mais resultado, conjugal, continue dizendo, busquem a Deus, com prioridade, deixe o cônjuge, nas mãos de Deus, que ele sabe, tratar com misericórdia, ou com juízo, o nosso papel, é buscar ao Senhor, em primeiríssimo lugar, pois como, posso querer, estar cheio, de carinho, do meu cônjuge, e vazio, do amor, e do poder, do Espírito Santo, quando eu digo, para deixar o cônjuge, eu não digo, para você esquecer dele não, digo que se você, buscar, primeiro a Deus, você estará lutando, por seu cônjuge, de uma forma, mais consistente ainda, porque aí Deus, cuida dele, para você, 1 Coríntios 7, diz que o cônjuge, crente, ou seja, que tem o Senhor, com prioridade, em sua busca, santifica o cônjuge, que não é crente, ou, que está desviado, e etc, quer lutar, por restauração, sem se transformar antes, está lutando em vão, porque vai ganhar, a batalha, mas vai perder, a guerra, espero, que tenha entendido, que precisa se livrar, de todo temperamento, para poderem conviver, a dois, pois para viver assim, você precisa, do fruto do Espírito, e temperamento, envolve vários frutos, da carne, precisamos ser libertos, e restaurados, deste mal, que é a personalidade forte, vejam o endemoniado, como ficou depois, que Jesus o libertou, versículo 15, diz assim, foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, a que tiveram a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo, e temeram, meus irmãos, assim será, quem tiver, humildade, em receber, esta palavra, dada por Deus, para nos transformar, quando seu cônjuge, voltar, ele não vai acreditar, que deixou um pimentão, que esse cônjuge, saiu de casa, e agora, que voltou, está recebendo, um morango, e isso, vai encher ele, de temor, para servir o Deus, que transformou, o seu cônjuge, e aí, vai continuar achando, que você é o certinho, do relacionamento, ou vai se examinar, e pedir a Deus, para mudar, o que não presta em você, fica a pergunta, para a meditação, agora, vamos para a segunda, palavra de hoje, que creio, que após entendermos, que precisamos, libertar do temperamento, na passagem anterior, esta, que Deus me deu, junto, é para mostrar, que não temos, de ter medo, e sim fé, que Deus, só está nos mudando, para devolver, tudo que nos foi roubado, e muito melhor, diante de ter sido roubado, a segunda, passagem, está logo abaixo, também em Marcos, no capítulo, 5, versículos, de 21, ao 42, e diz, passando Jesus, outra vez, no barco, para o outro lado, ajuntou-se, a ele, uma grande multidão, e ele estava, junto do mar, e eis que chegou, um dos principais, da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo, prostrou-se, aos seus pés, e rogava-lhe, muito dizendo, minha filha, está moribunda, rogo-te, que venhas, e lhe imponhas, as mãos, para que saem, e viva, e foi com ele, e seguia, uma grande multidão, que o apertava, estando ele, ainda falando, chegaram alguns, do principal, da sinagoga, a quem disseram, a tua filha, está morta, por que enfadas, mais o mestre, Jesus, tendo ouvido, essas palavras, disse ao principal, da sinagoga, não temas, crê somente, e entrando, disse-lhes, por que vos alvoroçais, e chorais, a menina, não está morta, mas dorme, e riam-se dele, porém ele, tendo os feitos sair, tomou consigo, o pai, a mãe da menina, e os que com ele, e entrou, onde a menina, estava deitada, e tomando, a mão da menina, disse, talitá comi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te, e logo, a menina, se levantou, e andava, até aí, meus irmãos, meus irmãos, mesmo que sejam, passagens, que relatam, histórias diferentes, pois a primeira, fala de alguém, que está vivo, mas que precisava, de uma restauração, e essa segunda, fala de alguém, que está morto, e precisa, de ressurreição, e foi justamente, o que Jesus fez, em ambas as passagens, a primeira coisa, que eu vejo aqui, é que você, que ficou com Jesus, ou seja, que continua honrando, seu voto de casamento, e buscando, é a parte, que estava precisando, de uma restauração espiritual, assim como o gadareno, ou seja, você está, ou estava, com o demônio mesmo, inclusive eu, tá irmãos, mas Jesus, já tirou, ou está tirando, e agora, a parte que abandonou Jesus, ao ir para o mundo, viver as suas vidas, que arrumaram, outros problemas, para viverem juntos, com eles, pois arrumar outra pessoa, é só trocar de problema, porque vai dar, no mesmo jeito, não é verdade, meus irmãos, esse, precisa de uma ressurreição, assim como a filha de Jairo, notem, que primeiro Jesus, foi tratar, quem precisava, de transformação, para depois, ir atrás, de quem precisava, de ressurreição, ou seja, que já tinha morrido, entenderam o mistério, da segunda passagem, ainda não, meus irmãos? Agora, vamos falar do cônjuge, isso mesmo, primeiro Jesus, trata quem fica, para depois, ir até onde, quem partiu, está, e chamar ele, de volta a vida, que tinha antes, pois a filha de Jairo, ressuscitou, e voltou a conviver, com a sua família, ou não foi? Sim, claro que foi, Deus quer, nos mudar primeiro, irmãos, nos transformar, então, não perde tempo, correndo atrás, do seu cônjuge, não, que ele está morto lá, deixa ele lá, deixa ele dormir, no cônjuge, como Jesus disse, e foca na oração, para a palavra, falar com você, te aquietar, moldar, fica só atrás de cônjuge, sofrendo pelo cônjuge, se matando pelo cônjuge, emagrecendo pelo cônjuge, e depois vem me perguntar, o que Deus quer falar com você, na passagem tal, que ele te deu, só sou eu, que tenho que entender, a palavra de Deus, ou você também, tem obrigação, de entender, e por que você, não entende, porque fica tentando, ressuscitar morto, com sua oração, sendo que basta, buscar Jesus, que ele vai lá, e ressuscita, não foi isso, que Jairo fez, ele não foi lá, e buscou Jesus, para ir na casa dele, resolver o problema, o problema, é que vocês, querem buscar Jesus, para resolver, seus problemas, mas não sabem, onde encontrá-lo, porque a palavra, não fala com vocês, porque estão buscando errado, Jairo, não errou na sua busca, ele foi direto em Jesus, oração, é para achar Jesus, pois quando você o encontrar, ou seja, tiver um encontro, genuíno com ele, aí sim, basta ir buscá-lo, como Jairo fez, que aí, ele resolve o seu problema, mas muitos de vocês, insistem em buscá-lo, para que ele ressuscite, seu casamento, mas não sabe, como achá-lo, aí fica difícil, primeiro, você tem de encontrá-lo, aí, só depois, você, o busca, para restaurar, o seu casamento, tem gente, fazendo propósito, na madrugada, pelo cônjuge, mas se você pedir, para abrir a Bíblia, no livro de Salmos, ela tem de olhar, no índice da Bíblia, ai meu Deus do céu, por isso, que eu não ensino, a fazer campanha, para buscar cônjuge, porque tem gente, que gosta de atalho, fica dependendo, de campanhas, mas achar Jesus, antes, ninguém quer, né, ler a Bíblia, então, nem se fala, toma vergonha, e para de idolatrar homens, e começa a ler, a palavra com força, que você vai ver, que o seu cônjuge, não tem esse valor, todo que você acha, que ele tem não, que tem um Deus, muito mais interessante, do que ele, basta ler a Bíblia, que seu encanto, obsessivo, para o seu cônjuge, acaba rapidinho, e duvido, que você, não vai se apaixonar, por esse Deus maravilhoso, que tanto insisto, para que você priorize, não procura conhecer, esse Deus poderoso, aí depois, fica igual esse pessoal, aí do versículo 35, escuta só, estando ele ainda falando, ele quem? Jesus, né, chegaram alguns, dos principais, da sinagoga, a quem disseram, a tua filha, está morta, para quem enfadas, mais o mestre, ah, irmão Leandro, eu desisti, do meu casamento, porque eu não sei, se é da vontade de Deus, é isso aí que dá, ficar atrás de campanha somente, aí fica que nem esses, de daí, do versículo, que não creem que Jesus, pode o impossível, ou você acha, que ressuscitar uma pessoa, é fácil, ao meu ver, o milagre, que mais me impressiona, ao ler a bíblia, é o de ressuscitar mortos, o filho da sua, Mita, Lázaro, e tantos outros, que quando leio, penso, rapaz, o que é um casamento destruído, perto da ressurreição de Lázaro, sério irmãos, precisamos crer na palavra, acima de tudo, nos dedicar a ela, confiar, quando Deus fala conosco, através dela, não fique seguindo receita, de bolo somente, que isso aí, até dá um alívio, mas não alimenta ninguém, o que alimenta, é palavra, palavra, palavra de Deus, quer ver, versículo 36 diz, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente, traduzindo meus irmãos, a fala de Jesus, para a linguagem dos leigos, foi mais ou menos isso, que ele quis dizer no versículo, ou da receita de bolo, você fica com medo à toa, também, não se alimenta da palavra, escuta o que a palavra diz aí, não tenha medo, tenha fé, beleza, fica calmo, eu estou aqui, eu estou na sua causa, é mais ou menos assim, não se preocupa não, que eu dou uma viajada, só para poder explicar a vocês melhor, o mesmo digo a você, que ouve essa mensagem, está com medo de quê? de perder seu cônjuge? Não tenha medo, tenha fé, crê nesse versículo, isso é palavra de Deus, é poder de Deus, e Deus não volta atrás da sua palavra, ele ressuscitou a filha de Jairo, e eu não vi o Jairo se matando de orar não, pelo contrário, ele começou a procurar Jesus, para saber onde ele estava, e o achando, foi buscá-lo, pois entendeu, que primeiro se encontra a Deus, e depois, ele faz o milagre acontecer, fique os irmãos, na paz de Cristo, espero que tenham entendido, que nós que ficamos, o nosso papel, é deixar-se ser transformados, livres de toda a personalidade, e temperamento, que fazem pessoas que amamos, quererem distância de nós, e que eles, são responsabilidade de Jesus, trazer de volta a vida, então, busque mais o Senhor, em sua palavra, pois, se está com a fé abalada, isso significa, que seu contato com a palavra de Deus, está comprometido, pois a fé, vem pelo ouvir a palavra de Deus, e se está, sem fé, significa, que não está ouvindo a palavra dele, essa palavra, vem de encontro, a todo desânimo, e desesperança, que às vezes, nos acomega, duvidar, de que se Deus diz, não tenha, e não tenha,